Aprenda a cuidar do seu Yoga em termos de Vatopita e Kafa. Quarto Namastê Experience. O mantra que a gente vai cantar para começar é um mantra num ritmo assim. Poderia ser alguma coisa mais forte, mas como a gente aterriçou aqui ontem, eu não vou fazer o mantra como a forma mais forte. A forma mais forte seria. 108 vezes. Isso nesse ritmo vai rapidinho. A gente vai fazer o mantra. A gente vai começar relativamente mais devagar, porque eu cantei, e vai terminar bem mais rápido do que eu comecei. A gente vai começar a ter palco. Se quiser começar a pular e tal, está de boa, ok? Sessão para aquecer. Aquecer. Se você acha meio rar demais, fala meio nerd demais, vai narar. Pode ficar tranquilo que eu vou contar. Vocês só aproveitem, ok? Então, sentem na postura que estiver mais confortável. Não precisa, por enquanto, forçar isso daqui, não. Então, respira. Bom, então, respira. Respira. Tome um consciência do seu corpo. Tome um consciência da sua inspiração. Tome um consciência do gato. Respira. Respira. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Amém. Respira. Respira. Tome consciência. Uma força ascendente dentro de você. Tome consciência. Um fluxo de energia na base da sua coluna, ao topo da sua cabeça. Respira. 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 Deixa que as uma suave intenção e a sua prática para cá te deixe mais leve, mais ativo e mais genente. E que os mucos todos saiam, que precisem sair. Que é sensível. O braço. Agora assim, nesse próprio ritmo. Pode pensar em abrir os olhos. Sentir ainda o nariz escorrendo por conta da vontade e tal. Aproveitar para suar. Ok? Então, isso é um elemento básico. Na iodo para a cafa, quanto mais relativamente a gente suar o nariz, melhor. E esse anotáiler que a gente passou aí, ele ajuda a proteger um pouco a mucosa dessa quantidade toda de papel que a gente vai passar. Ok? Então, se vocês puderem suar o nariz mais assim, do que exatamente toda hora ferrando o nariz, melhor. Tem água quente já. bom. Alguém quer tomar um pouco de água quente? Beleza? Como é que foi o efeito desse mantra aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém se sentindo um pouco pronto ou qualquer coisa assim? Tudo bem? Então, o objetivo de cantar o mantra dessa forma é aumentar o calor, aumentar o dinamismo e também aumentar o fluxo de energia para cima. Certo? Então, isso é uma palavra que a gente pode aprender hoje. Udana. 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 Ok? Todos os vials que a gente vai ver ao longo desse dia é Prana, Udana, Samana, Viana e Apana. E o principal deles para Udana é o Udana. Udana é o que governa a energia que vai para cima, a energia da comunicação, a respiração, a capacidade da gente se sentir com vontade de ter uma evolução espiritual. Ok? Porque Udana tem energia mais para baixo. Udana tem uma energia mais conectada ao primeiro e segundo chakra. Udana é a energia que governa o movimento ascendente. Certo? E Apana é o movimento que governa a energia descendente. Ok? E no caso dos capos, o que a gente quer é aumentar a sensação de defesa. Show! Participe você também do nosso próximo retiro. Experienciobemviver.com Tchau! 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 Tchau!